Música Pessoal do grupo Falando da Eletrônica Vamos a mais uma CRT É uma TP2920 Filco Esta famosa Com certeza ainda existem muitas por aí Bom, o defeito dela é o seguinte Ela está com o stand-by ligado Vou ligar o power Ela liga Dá para você ver que ela Funciona o vertical por alguns segundos E já dá proteção Daqui um pouquinho já vai começar a piscar o LED lá E não tem mais alta Não tem mais nada Escuta-se o ruído do vertical funcionando Então o vertical está funcionando ela Já ficou piscando o LED Então ela está em proteção Deve ter algum problema de horizontal Então vamos fazer uma verificação nela Então uma das primeiras coisas Vou monitorar a tensão da fonte Aqui está no stand-by Vou ligar o power 129 volts Está ok Vamos ver o que ela vai fazer Se ela altera ou não Ela desligou Ela desligou Entrou em proteção Caiu Não parece ser problema de fonte Nem de vertical Nem da saída horizontal Pelo que eu estou observando Liguei novamente Eu abri todo o screen Então Vai dar para notar que o vertical está abrindo E o horizontal também Vamos ver se ela faz Se ela parte Agora não deu para ver Já protegeu Mas ela Deu para ver que ficou a imagem branca com o retraço Então ela abriu o horizontal E abriu o vertical Está a nossa TV Voltou à vida Então Isso aí é da Da gravação O defeito Eu observei Que estava dando Um pouco mais de alta tensão Do que é o normal Então Fui procurar o defeito Tem um capacitor De 6N8 Que está com 2N Apenas Este capacitor laranja Aqui que eu troquei E a TV Voltou a funcionar Perfeitamente Esse problema De capacitor Acontece até Nas outras As 20 polegadas Que não tem essa placa Nas 14 Que daí seria Este capacitor de largura A TV liga Dá Mais alta tensão Do que É o O que ela precisa E o circuito Protege Seria Já fica a dica Para as TVs De 20 Está aí Meus amigos Então Repassa Os Consertadores De CRT Aos amigos Sofredores Dá aquele joinha Compartilha O nosso grupo Falando de Eletrônica Aquele forte abraço Do Luiz Ubial Valeu Eletrônica Dos Obrigado.